A gente está de volta com o Balanço Geral com imagens na tela dessa situação revoltante que aconteceu no final de semana. Os criminosos invadiram a embarcação, tocaram terror nas vítimas, agrediram bastante as vítimas, efetuaram um disparo de arma de fogo que acabou pegando de raspão em uma mulher. Gente, lamentável essa situação, a falta de segurança que a gente está passando, infelizmente, com todo o trabalho da Polícia Militar na busca por segurança, mas é o que tudo indica. Dessa ação criminosa, tem um linguajar popular que é utilizado aí no meio policial, que é parada dada, né? Literalmente, os criminosos sabiam até o valor que tinha dentro da embarcação, valor esse com base, inclusive, na arrecadação do imposto da Feira do Açaí. E aí a gente precisa fazer o questionamento e perguntar às nossas autoridades, que tipo de segurança os feirantes, aqueles que trabalham com esse grande montante de valor, de recurso, na Feira do Açaí tem? Que tipo de segurança está sendo efetuado ou garantido dentro da Feira do Açaí? Só lembrando que a Feira do Açaí é responsabilidade da Prefeitura, então, ou seja, guarda municipal e outros órgãos do município é que devem garantir a segurança dos trabalhadores que precisam utilizar esse espaço. Então, os criminosos já sabiam que os trabalhadores tinham comercializado uma certa quantidade de açaí, já sabiam até a quantidade de recurso, de dinheiro que tinha dentro da embarcação, então é necessário um trabalho de investigação mais detalhado e, acima de tudo, prevenir diante dessas situações lamentáveis que vêm acontecendo desde o início do ano, a gente vem noticiando os prejuízos que os trabalhadores que trabalham diretamente com açaí, têm enfrentado principalmente os açaizeiros que trazem grande quantidade de açaí aqui para o nosso município. E agora nós vamos para a previsão do tempo, com as informações do clima durante a tarde e o dia de hoje. Começando pelo município de Cachoeira do Arari e tem a máxima de 31 e a mínima de 24 graus. Já o município de Portel tem a máxima de 34 e a mínima de 24, 10 graus de diferença. E o nosso querido município de Breves, máxima de 33 e a mínima de 24 graus no decorrer do dia. Só lembrando, como está chegando o inverno, aquela tradicional chuva da tarde não pode faltar. E aproveitando para chamar a atenção da Secretaria Municipal de Obras, temos recebido diversas denúncias, questionamentos da nossa população, com a participação de todos, reclamando sobre a situação das ruas, principalmente da periferia, estão ficando aí intrafegáveis. Mas vamos seguindo. Trazer agora os dados da Covid-19, segundo que foi apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA. Nesse último levantamento, aponta que o Estado teve, desde o início da pandemia, 615.779 casos confirmados. Desses, já estão recuperados 576.012 óbitos. Infelizmente, passamos da casa de 16.986 óbitos confirmados em razão da Covid-19. Esse foi o último levantamento atualizado ontem, às 18 horas, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA. Manda um abraço para você que está me acompanhando na área do Furo de Breves, na área do Piriá. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Continue interagindo com a gente através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Manda mensagem para nós. Envia sugestões de pauta. O que é que você quer assistir aqui na Marajotv? Nós temos total liberdade de abordarmos qualquer assunto que seja do seu interesse ou que seja relevante para a nossa sociedade. Estamos aqui abertos a discussões de qualquer assunto para que, é claro, a gente possa crescer junto. É esse o nosso objetivo, crescer junto com a sociedade marajoara. Agora, deixa eu trazer um recadinho dos meus amigos do Magazine Luiza. O Magazine Luiza chegou em breve e chegou para ficar. E amanhã, terça-feira, tem uma promoção imperdível para você que está me acompanhando em toda a região do Marajó. Vamos ver? Superterça Magazine Luiza. No Magazine Luiza. Sofá retrátil e reclinável. A partir de R$ 1.399,00. Dez sem juros no cartão Luiza. R$ 139,90 por mês. E tem mais. Conjunto 2 e 3 lugares. Dez sem juros no cartão Luiza. Só R$ 259,90 por mês. Conforto, qualidade e durabilidade. Magazine Luiza. A número 1 do Brasil. Vem ser feliz!